Na aula de hoje eu vou te ensinar como que você pode fazer um clareamento de axila e virilha 100% natural com argilas, óleos essenciais e óleos vegetais. Então fica até o final pra não perder o protocolo e não perder como que você vai aplicar na prática na sua cliente. Então seja bem-vinda a mais um aulão aqui no YouTube que acontece todas as terças-feiras às 19h30. Por isso já curte esse vídeo agora, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma aula, não perder nenhum vídeo especial aqui, certo? E se você tá aqui pela primeira vez e não me conhece ainda, eu sou Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética natural e criadora do curso online Tratamento Facial Perfeito, que é o único curso do Brasil reconhecido pelo MEC na área das terapias naturais, no qual eu formo terapeutas naturistas que ganham de 3 a 10 mil reais por mês na área da estética natural. E se você deseja se tornar uma profissional reconhecida e bem-paga que ganha de 3 a 10 mil reais por mês, é só você se inscrever na lista de espera que tá aqui na descrição desse vídeo pra que você possa receber todas as informações e fazer parte do meu curso. Então vamos começar a aula aqui de hoje. O que você precisa aprender? Vamos lá comigo. Pra você clarear uma axila, uma virilha, primeiro você precisa entender a causa da mancha. O que é a mancha, tá? O que é uma mancha de axila, uma mancha de virilha. Depois você precisa entender o que você pode usar pra tratamento e também o que você pode usar pra prevenir essa mancha, pra prevenir essa intercorrência. E é isso que a gente vai ver aqui e depois o protocolo. Eu vou te ensinar o protocolo aqui um passo a passo, falado, mostrando os produtos e também a gente vai fazer aqui na prática a máscara de argila na textura correta pra que você consiga aplicar em suas clientes. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro do tratamento facial perfeito, eu ensino na prática, em modelo real. E eu também tenho um guia, que é um e-book, um livro digital de clareamento de axila e virilha. E cuidados, né, na epilação com estética natural, pré e pós-epilatório e também pra tratamento de foliculite. Três guias em um só e você pode adquirir esse guia com muitos protocolos pra você a cada sete dias. Todos os produtos que você pode usar nas suas clientes tá aqui também na descrição desse vídeo. Então agora me conta, você tá animada? Tô pronta, Jaque? Então digita aí. Tô pronta, Jaque? Vamos começar a aula. Primeiro fato aqui, né, por que que acontece a mancha na axila ou a mancha na virilha? Na maioria dos casos ela pode estar relacionada na epilação, né? Então quando a cliente vai fazer uma epilação, que é a retirada dos pelos por cera, né? Quando a gente retira, na verdade, na raiz. Então qual que é a diferença, Jaque, de epilação e depilação? A epilação é quando a gente tira 100% a raiz do pelo. Então isso é uma epilação. Depilação é quando a gente raspa, né? Então não tirou a raiz. Por exemplo, o caso da gilete. Então a gente faz uma depilação com gilete ou com creme depilatório. E temos a epilação que pode ser com cera, com linha, né? Entre outros métodos aí. A laser, mas enfim. O que que acontece na pele quando a gente faz tanto uma epilação quanto uma depilação? A gente causa uma lesão na pele. Então, gente, presta atenção aqui. Independente de você ser epiladora ou não. Se você é epiladora, conta aqui pra mim nos comentários. Jaque, sou epiladora. Não sou. Me conta aí também. Porque esse protocolo que eu vou te ensinar aqui, você pode usar mesmo que você não seja epiladora. Porque provavelmente você tem clientes que queixam de manchas, né? Maxila, virilha, interno de coxa, Jaque. Pode? Pode. Buço? Pode. Então, vocês vão entender aqui pra que mancha que serve esse protocolo. Mas aí, então, você vai epilar a sua cliente. Você vai fazer uma lesão na pele. Por quê? Quando a gente passa cera, linha, qualquer coisa ali que a gente vai retirar esses pelos, a gente, junto com os pelos, a gente retira a primeira camada de proteção da pele, também chamada de capa córnea ou camada córnea, tá? Então, a gente retira aquela camada da pele. Se a pele for reativa, se você epilou da maneira errada, você pode retirar até a própria epiderme. Então, gente, atenção, porque isso foi uma intercorrência muito grave. Então, já vi vários profissionais chegando até mim e falando, ah, eu retirei o couro da cliente. Gente, isso aí é um erro gravíssimo. Então, quando você retira o couro da cliente, você epilou errado. Então, você retirou a pele da cliente, a epiderme. Então, vocês estão vendo, é como que a epilação, se ela não for bem executada, ela pode gerar intercorrências, que a principal dessa intercorrência é a mancha. Então, toda vez que a gente tem um mecanismo de lesão na pele e a gente não protege essa pele, a gente não repõe barreira, a gente não recupera a pele, essa pele pode manchar por um mecanismo de defesa. Por quê? Ficou exposta, a pele ficou exposta a agentes externos, que aí a cliente vai lá, pode colocar uma calça apertada, pode colocar uma calcinha apertada, pode passar qualquer produto na casa dela, a base de álcool e vai manchar, tá? Então, algumas das causas. A própria epilação em si, que não necessariamente a cliente precisa colocar uma calça apertada pra manchar. Se você não recuperou, não preparou a pele, vai causar uma hipercromia pós-inflamatória, tá? Então, você foi lá, epilou a pele, vocês vão reparar que a pele fica vermelha, certo? Então, aquilo ali já é como se fosse uma pequena lesão inflamatória, tá? Aí pode se tornar mais inflamatória, indo até pra foliculite, evoluindo pra foliculite, risseu do foliculite, ou não. Mas só pra você entender. Fez a epilação, estirou a pele, lesionou a pele normal, só que a gente tem que recuperar uma calça. Quando que isso agrava? Cliente que não teve as orientações pós-procedimentos adequadas em casa, vai piorar a mancha. Outra causa de mancha na axila virilha, já que é hormônio, tá? Então, muitas mulheres, principalmente quando chegam na etapa da gestação, ou depois, conforme vai envelhecendo, menopausa, tende a aumentar as manchas, né? Na região de axila, principalmente, virilha ainda mais, né, gente? Axila nem tanto, mas virilha ainda mais. Mas, interno de coxa, muito também. Então, hormônio. Aí, nesse caso, a gente tem que ter uma noção maior. Que, no caso do hormônio, a gente não vai tratar só a pele da cliente. Não é só passar uma argila, um óleo essencial. É você realizar um plano de tratamento, é você investigar a causa. Aí, você já vai usar um óleo essencial, que ajuda no tratamento de hormônio. Você já vai passar outras orientações pra essa cliente, pra que você trate de dentro pra fora. Então, tem o caso de hormônio também, entre outras lesões por atrito, tá? Por exemplo, a cliente que possui, né, as coxas mais grossas, uma fica raspando na outra, tende a ter mais atrito. Então, por que que eu já não cheguei e passei direto? Ah, já que passa o protocolo aí. Não, aqui comigo não é assim, tá? Por que que eu tô aqui nesse canal? Pra conscientizar profissionais da área da beleza, da estética, da saúde, a entregarem resultados reais, a tratarem suas clientes de forma humanizada e a saírem fora da caixa e falar assim, não, eu quero ser uma profissional reconhecida. Então, hoje eu tenho milhares de alunas formadas no tratamento fácil a perfeito, que são profissionais reconhecidas e bem pagas. Se você faz o que todo mundo tá fazendo básico, você vai continuar tendo resultado básico, você vai continuar sem fidelizar clientes, você vai continuar sem se destacar. Então, a gente sempre começa com o porquê. Se você tá chegando aqui hoje, todo começo de aula minha a gente vem com o porquê. Então, o que acontece, por que eu vou usar esse produto e não vou vir aqui com uma receita de bolo e falar, aplica, que não funciona, tá? Então, primeiro a gente sempre vai saber a causa da lesão. Então, entendi, Jaque, como que eu sei essa causa? Você vai fazer lá a ficha de anamineses com a sua cliente e vai observar a condição da pele conforme você epilou. Ficou reativa, não ficou reativa? Tá, aí a gente vai pro restante do protocolo. Agora, o que que você tem que prestar bem atenção aqui? Presta atenção! Eu posso fazer esse protocolo aqui com argila imediatamente no pós-epilatório? Não pode. Então, anota. Esse protocolo eu vou usar argila sete dias após o pós-epilatório. Por que, Jaque? A argila tem ação hidratante? Tem muita ação hidratante. Mas também ela possui uma certa ação esfoliante. Então, a gente não esfolia a pele no dia da epilação. Então, assim, se você já é uma profissional que tá muito tempo na área, já tem maestria pra fazer máscara de argila, retirar, tudo bem. Você até poderia, né, usar uma argila branca ou uma argila própria pra pele sensível, né, no pós-epilatório, que eu vou lançar na minha marca, fica a dica. Mas vamos lá. Aí, se você já tem essa maestria, você pode fazer. Agora, pessoas que estão começando, que não sabem retirar a argila do jeito correto, fica lá fazendo, assim, movimento de arraste, você pode manchar mais a pele que melhorar, né, causar uma lesão ali. Agora, então, Jack, que protocolo eu posso fazer imediatamente no pós-epilatório pra que eu não manche a pele da cliente? Aí, você vai fazer somente com um blend de óleo, que eu vou ensinar aqui, tá certo? Agora que você já aprendeu a causa, você tem que saber, mas, Jack, por que que a argila, óleo essencial, óleo vegetal funciona? Por que que é a melhor opção? Porque todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, eles são ativos. princípios ativos, puros, 100% natural, que vai tratar a pele de fora pra dentro e não causa efeito rebote. Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Você não trata uma mancha de pós-epilação, ou qualquer mancha que seja uma hipercromia, pós-inflamatória ou não, você nunca trata essa mancha com ácido. Porque o ácido, ele não trata a mancha de fato, ele mascara a lesão. Ele vai tratar só a pele, ele não trata a raiz do problema. Então, enquanto os profissionais ficarem aí na raiz, aliás, só na pele, sem tratar a raiz do problema, você não vai ter resultado. Então, quais que são as argilas que eu vou mostrar aqui pra você hoje? Argila dourada e argila branca. As duas têm ação de clareamento, ação de hidratação. E a argila dourada, ela tem ação também de remineralização e também regeneração celular. Por quê? Ela é uma argila que é rica em potássio, certo? E o potássio, ela é responsável por fazer células novas nascerem, sem influência da melanina que já estava ali naquela pele. Então, ela é responsável pela regeneração celular, tá bom? E a argila branca, ela é rica em silício, que é um dos minerais mais compatíveis com o organismo humano, que ajuda também na hidratação, regeneração e renovação da pele, tá? Então, eu preciso colocar as duas juntas? Não. Ou uma ou outra? Eu sempre trago duas aqui pra vocês, pra vocês substituírem, né? Já que eu não tenho a dourada. Pode ser argila branca? Pode. Então, essas duas argilas aqui, elas são bastante conhecidas pelo seu efeito clareador hidratante, pra que a gente trate manchas, diminua manchas. Principalmente hipercromias, que são as manchas marrons escuras, tá? Então, hipercromia é isso. Hiper vem de muito cromia de mancha, né? Então, muita mancha, Jaque? Estou falando uma linguagem que vocês entendam aqui. Mas é quando há o aumento da coloração da pele, né? Amarronzado, então isso é uma hipercromia. E aí, de óleo vegetal, eu trouxe o óleo de rosa mosqueta, que é um dos mais conhecidos por tratar o rejuvenescimento da pele. Mas também pra tratar o clareamento da pele. Por que que ele tem essa ação? Porque ele é rico em ativos antioxidantes. Toda vez que a gente tem ação antioxidante, a gente consegue renovar, regenerar a pele. Então, além do ativo antioxidante que ele tem, da ação antioxidante, ele tem ação cicatrizante. Ele também tem ação regeneradora. Então, toda vez que a gente tem um produto, um cosmético, um óleo, que tem ação regeneradora, cicatrizante, antioxidante, ele vai fazer renovação celular. Então, entenda que a mancha, ela é um aglomerado ali de células velhas que estão com excesso de melanina, que estão hiperpigmentadas. Ok? A gente precisa diminuir essa pigmentação no local. E como que a gente faz? Renovando, fazendo novas células nascerem sem a influência daquela melanina. Para que as células que nasçam não são manchadas. Estão entendendo? E aí a gente consegue clarear a mancha. Já que quanto tempo para eu ter um resultado? Na primeira sessão, a gente já tem um resultado. Vou colocar alguns resultados aqui para vocês, de alunas do tratamento facial perfeito, que tem excelentes resultados no tratamento de clareamento de axila. Tá? Virilha eu não vou mostrar aqui, porque são fotos mais sensíveis. Então, o YouTube pode não deixar veicular. Pode barrar o vídeo por causa disso. Então, eu vou colocar aqui para vocês, que vocês já devem estar aparecendo aí na tela, os resultados de antes e depois de clareamento de axila, que funciona aí o resultado a partir da primeira sessão. Mas, além do óleo de jojoba, Jaque, eita louca, além do óleo de jojoba não, além do óleo de rosa mosqueta, qual outro óleo que eu posso usar? O de jojoba, tá? Que também tem ação clareadora. É um ou outro. Qual que tem mais ação clareadora entre os dois, Jaque? Rosa mosqueta. E trouxe dois óleos essenciais. Um de gerânio, que tem ação clareadora, e um de laranja doce. Gente, existem muitos óleos essenciais com ação clareadora. Porque aí vocês começam. E o de copaíba? E o de pão rosa? E não sei o que lá. Gente, tem vários óleos, tá? Mas essa aula aqui, eu vou trazer ela mais enxuta para vocês não confundirem, porque eu quero que vocês entendam que na estética natural, a gente não precisa de vários produtos para ter resultado. A gente precisa do cosmético certo, da indicação certa, da ação terapêutica certa. Então até para quem está começando agora, não precisa ficar investindo em muita coisa. Não tem necessidade disso. Tá? Então, eu vou trazer esses dois aqui. Se você tem algum óleo que não seja esse, comenta aí. Fala, já que eu tenho tal óleo. Posso usar? Deixa no comentário. Tá? E também existem vários outros óleos vegetais clareadores que você pode falar, já que eu tenho esse aqui. Pode usar ou não. Tá bom? Então, esses aqui, gente, vamos começar o protocolo de trás para frente? Se você fez a epilação e já quer prevenir uma mancha, o que você vai fazer? Você vai aplicar no pós-epilatório somente o blend de óleo. Não vai fazer argila. Então, já que como que eu faria aqui um blend de óleo? Eu colocaria 2ml do óleo vegetal em uma gota somente do óleo essencial. Eu já tenho um vídeo aqui que ensina como fazer até um blend clareador, se eu não me engano, com esses dois óleos aqui, ou de palma rosa. Então, eu vou deixar aqui acima do vídeo, ou na descrição, o link para você assistir como que faz um blend na prática. Tá? Então, a gente já tem esse vídeo aqui. Ou eu poderia fazer um blend com óleo de jojoba e uma gota do óleo essencial de laranja doce, que também é clareador. Observação. Óleo de laranja doce, ele é fotossensibilizante. Então, não recomendo passar em buço, porque é a área que fica mais exposta ao sol, dependendo do horário que a cliente for fazer o protocolo com você. Agora, se for no corpo, mas a cliente também for ter exposição solar na axila, por exemplo, aí você não vai passar o de laranja doce, tá? Tem que, a região tem que ficar protegida. Então, eu poderia fazer um blend aqui. Já que, como que eu sei que é 2ml? 2ml, né? Então, aqui ó, esse aqui do de jojoba, vamos falar pra você entender, um vidrinho desse aqui, enquanto a gota desse aqui tem 1ml, ok? Então, seria dois desse, você põe na cubeta, e uma gota desse. Ah, agora e esse aqui que não tem? Então, você tem que ter um dosador, tá? Pra você medir. Dosador, medidor. Tá bom? Então, duas opções de blend aqui pra vocês, eu trouxe, tô generosa, hein? Um ou outro você vai usar. Então, primeiro, no pós-depilatório, a gente passa direto o blend, ok? E aí, precisa retirar, já que pra não manchar a roupa da cliente, que a cliente vai pôr a roupa, você deixa agir de 5 a 10 minutos e retira. Agora, vamos então fazer aqui a máscara da argila. Vou pegar minha cubeta aqui pra gente fazer na prática, aí eu volto com as etapas do protocolo correto, tá? Antes da epilação, por exemplo. Ah, já que eu posso fazer antes da epilação? Pode fazer antes da epilação ou 7 dias após. Vamos lá. Pra gente fazer a máscara de argila aqui, eu tô com a minha cubeta de porcelana, certo? E também aqui as minhas espátulas descartáveis, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou escolher a dourada, uma ou outra. Não precisa ser as duas. Ah, já que eu posso misturar? Não gosto de misturar argila branca com argila dourada. A gente tem que saber quando misturar uma cor de argila com a outra. Porque a argila branca, ela é uma argila calmante, né? Então, é... equilibrante também. Se você coloca a argila branca na argila dourada, você vai diminuir a ação da argila dourada, tá? Então, não sei se é uma pele, já que é muito sensível, muito reativa. Aí, eu posso misturar as duas? Sim, caso contrário, é só argila dourada, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que vai dar mais ou menos uma colher de sopa. Gente, essa aqui é uma dosagem básica que dá, por exemplo, pra passar em duas axilas. Uma, duas, tá? Porque, ah, já que eu vou fazer um terno de coxa. Pode ser que você precise o dobro dessa quantidade. Vou fazer virilha. Pode ser que você precise mais. Só que, o que você tem que ter atenção aqui? Em virilha, gente, a gente não aplica em região de mucosa, tá bom? De jeito nenhum. Não pode aplicar em região de mucosa. Então, vocês também perguntam, quanto que eu cobro no clareamento de axila e virilha? Então, atenção, vai depender da quantidade de produto que você usa. Então, vai depender sempre da área que está sendo tratada. Então, primeiro, você vai avaliar a sua cliente ali ou você pode já colocar um preço base. Ah, geralmente, o interno de coxa é sempre uma região maior que a axila. Então, eu posso cobrar o dobro do valor, tá? É isso. Então, eu coloquei aqui, ó, a colher de sopa de argila dourada. E agora, eu vou colocar a mesma quantidade de água. Pode ser hidrolato, Jac? Pode ser hidrolato. O que é hidrolato? Água floral proveniente do óleo essencial. Tá? E você usaria o hidrolato com ação clareadora. Palma rosa, gerânio, lavanda, rosa, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, a mesma medida. E eu já vou vir aqui misturar. Vocês já vão ver que vai dar a dosagem ideal, gente. Essa aqui é... Não tem erro, não tem erro. E já derrubei. Mas não faz mal. Vamos lá. A hora que eu misturar bem misturadinho aqui, eu mostro pra vocês. Tem que ficar uma textura bem cremosa. Rapidinho. Não tem... Não tem erro. Ó. Demora pra cair do palito. Certo? Então, quanto mais cremosa, melhor. Lembrando que ela não pode ficar dura. Se não, aplica direito, tá? Já misturei aqui. Tá pronta pra aplicar na pele da cliente. Já que eu preciso colocar óleo essencial, você pode até colocar óleo essencial, tá? Mas o óleo essencial na argila não é a melhor base pra permear na pele. Então, isso é muito importante. A gente saber qual que é a melhor base do óleo essencial pra que ele permeie na pele. É o óleo vegetal. Então, por isso, gente, é importante vocês entenderem que vocês têm que se capacitar. Vocês têm que entender sobre o produto, sobre formas de aplicação, sobre como retirar esse produto, sobre como você pode fazer o protocolo mais personalizado, como que você pode atender a necessidade da sua cliente como um todo. Então, é muito importante a gente se atentar à dosagem de óleo vegetal com o essencial, que são os blends de óleo, e também a dosagem da argila, principalmente, se a gente for colocar óleo essencial, e também, né, a fisiologia. Como que é a permeação da argila na pele com o óleo essencial. Funciona ou não funciona? Tá? Então, essa aqui seria a nossa máscara clareadora com argila dourada pra gente aplicar no clareamento de axila e virilha. Então, como que a gente faria aqui, Jaque? Primeiro, a gente faz a higienização da pele, certo? Higienizamos a pele. Podemos esfoliar? Se a gente não for fazer a epilação no dia, sim. Então, a gente vai fazer uma esfoliação na pele, porque a gente vai retirar ali o excesso das células mortas. só com a esfoliação a gente já consegue um clareamento mais futil da mancha. Depois, a gente pode tonificar, hidratar, passar um hidrolato ali pra repor, né, a barreira dessa esfoliação que a gente fez. Aí a gente vem, aplica a máscara de argila. Vamos lá comigo. Quando a gente for aplicar essa máscara de argila, ela tem que ser uma máscara aqui espessa, tá? Não pode ser uma máscara assim, ó, fininha. Vou mostrar a diferença pra vocês, tá vendo? Por quê? Essa máscara fininha aqui, ela vai secar mais rápido. Ela vai fazer menos efeito. Essa máscara mais grossa, né, que se a gente passa o palito aqui, ó, a gente vê que nem tirou 100% da pele, porque é uma mais grossa, ela vai agir por mais tempo, ela vai fazer mais efeito. Ao contrário dessa aqui, ó. Tá? Então, a argila secou na pele, parou de fazer efeito. A gente já tem que retirar, por quê? Além dela exercer a função esfoliante se ela secar na pele, as propriedades dela já vai ter feito a ação que precisava. Então, olha aqui, já tá secando aqui em volta, eu acabei de colocar. Então, já teria que retirar essa aqui. Essa aqui já tá na hora de retirar. Essa aqui não. Então, quanto mais grossa a máscara de argila que a gente fizer, mais tempo ela vai agir na pele do cliente, mais resultado ela vai dar. Tá? Quanto tempo mais ou menos, já aqui? Olhômetro. Não tem como eu te falar 5, 10. Vai depender a espessura da sua máscara, o tipo de pele e tudo mais. Começou a secar em volta? Essa aqui já secou, já era, já tinha que tirar. Essa aqui ainda não. Tá? Então, a hora que eu começar a secar em volta, eu retiro a máscara. Ok? Retirei a máscara de argila, aí eu vou aplicar o blend de óleo. Vou deixar agir de 5, 10, 15, 20 minutos. Vai depender do tipo de mancha. Retiro, aplico o protetor solar, aí eu despeço a cliente, tá? Com orientações pós procedimentos. Então, revisando o nosso protocolo aqui para clareamento de axilivirilha. Higienização da pele, você pode usar um sabonete clareador ou um sabonete que dê para todo tipo de pele. Esfoliação. E aí, tonificação. Você pode tonificar com hidrolato clareador, lavanda, palma rosa, gerânio, exemplo. Ou não é necessário aqui, vai depender sempre do tipo da pele. A nossa máscara clareadora, que pode ser com argila dourada ou argila branca. Ok? Aplicamos a máscara clareadora, deixamos agir, retiramos blend de óleo, 2ml do óleo de rosa mosqueta, uma gota do digerânio, aplica, deixa agir, 10 minutos, retira protetor solar. Então, esse foi o nosso protocolo aqui, 100% natural para clareamento de axila ou de virilha ou de buço ou interno de coxa, lembrando que é proibido passar em região de mucosa. Se você quer aprender mais, já que eu quero ir mais além, quero aprender na prática como que vai aplicar na axila da cliente, como que eu vou entender mais sobre os princípios ativos, ação do óleo, avaliação, tudo completo. Aí eu vou te convidar para fazer parte do meu curso de tratamento facial perfeito, clicando aqui na descrição desse vídeo que você encontra o link da lista de espera. Mas se você já quer começar a colocar a mão na massa agora, porque a próxima turma do tratamento facial perfeito ainda não tem data, você pode adquirir o meu ebook digital que é o Guia de Estética Natural para Epiladoras. Nesse guia, eu vou colocar aqui aparecendo na tela o índice dele. Você aprende desde a parte de pré e pós-epilatório, tudo o que você pode usar de pré e pós-epilatório, certo? Argila, óleo essencial, óleo vegetal, hidrolato, água termal, todos os cosméticos, sabonete para pré e pós-epilatório e protocolos descritos, não tem na prática, mas tem protocolos descritos para você. E você ainda, nesse guia, você ganha mais dois de bônus, que é o Guia de Clareamento de Axil e Virilha com vários protocolos para você, 7 dias, 14 dias, 21 dias, protocolos diferentes e também o guia para tratamento de foliculite para você prevenir ou se a cliente já tem foliculite, você tratar tudo com estética natural. Então o guia está com um valor super bom, promocional aqui, apenas R$47, para você levar esses três guias no valor de um. Então aproveita essa oportunidade, está aqui também na descrição do vídeo. Então essa foi a nossa aula de clareamento de Axil e Virilha com estética natural. Se você não se inscreveu no canal ainda, ora agora, se inscreva no canal, curte o vídeo e também já ativa o sininho, clica no sininho, ativa as notificações para não perder nenhuma aula. Vou ficando por aqui, obrigada pela presença de todos vocês, um beijo com argila hoje, eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.